E chegamos ao mês de março e... Ah, você tá pensando que é alguma comemoração? Não, 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 chegamos ao mês de março e a greve de ônibus em Teresina continua. Hoje o movimento chegou à quarta semana de paralisação, ainda distante de um acordo para... Meu Deus, para o fim da greve. A situação tá desse jeito. O negócio tá é sério. Isso é um espanto. É um espanto porque a população, a população, é quem tem sofrido. A população é quem tem levado água por cima de água. O pessoal tá tentando trabalhar, tentando fazer. Mas o que que acontece? Não só, não só a população sofre, mas também os motoristas, os nossos cobradores, porque fica uma via, uma faca de dois gumes. Confira na matéria sobre esse caso, por favor. Eu encontrei a Elisabeth na praça do Fripisa e ela tava esperando o ônibus há um tempão. A greve atrapalha os compromissos dela, que faz uma cobrança para o poder público. Essa situação dos ônibus tá muito complicada. Já vai fazer um mês e isso eu acho um absurdo. Eu acho que o prefeito de Teresina deveria solicitar outra empresa pro Piauí, não desempregando os funcionários, né, cobrador e motorista que precisa do emprego. E o sofrimento pra gente tá muito grande. A gente sai pra esplagar um Uber, moto-táxi, sem ter condições de chegar até o local. Então eu acho que já tá na hora de ser resolvida essa situação que já tá virando, já não sei nem o que. A gente pouco vê os ônibus do consórcio Teresina parando aqui nas paradas de ônibus. O que chegam mais são esses transportes especiais, que fazem parte de outro consórcio da S-Trans, para esses casos de greve. Até agora já fazem 21 dias de greve dos transportes públicos municipais aqui da capital. Infelizmente as negociações já continuam na estaca zero. Uma vez que os empresários, eles têm demonstrado durante esses mais de 90 dias, que nós estamos tentando negociar a convenção coletiva, de que não tem nenhum interesse em resolver o problema do trabalhador e muito menos o transporte coletivo de Teresina. Uma vez que pelas diversas propostas que nós apresentamos para a classe empresarial, inclusive nós temos aí o próprio prefeito, né, se manifestou favorável a estar repassando para os empresários o que deve a eles, para eles poderem pagar nossos salários e fechar a sua convenção coletiva. Mas infelizmente os empresários não têm essa vontade, não aceitaram. No sindicato dos rodoviários, os trabalhadores continuam reunidos em greve. O Cardoso é motorista e me contou a situação dos trabalhadores. O trabalhador não está tendo mais nenhum preço alimentar, não tem condição essa situação que hoje a gente se encontra. É de desespero total. A gente já está planejando entrar com a rescisão indireta, porque o empregador, ele está deixando de cumprir suas obrigações como patrão. Ele não está pagando o salário, ele não está fazendo o repasse do FGTS, não está pagando o INSS. E a gente, diante disso, há uma possibilidade de a gente pedir a rescisão indireta. Por quê? Porque ele não está cumprindo com a obrigação dele e a gente não aguenta mais. De acordo com o sintetro, para a greve terminar, só existe uma solução. Realizar a convenção dos trabalhadores para que os salários sejam acertados. Os empresários têm colocado que nós não aceitamos aqui dar uma trégua de 180 dias para poder resolver a situação da classe trabalhadora. Ora, se nós estamos passando fome hoje, como é que a gente vai esperar daqui a 180 dias para a gente poder receber salário, para a gente poder fechar a nossa convenção coletiva de trabalho? Então, a gente tem a solução imediata. Obrigada.